A menina arte, ela anda aí por dois rumos, né? Eu sou apaixonada pela arte sacra e acredito que por vivência, porque eu fui semi-interna quando criança do Colégio Auxiliadora, administrado pelas Irmãs Salesiana. Tive uma experiência na vida religiosa franciscana e vivi muito mesmo, um grupo de jovens pastorais, vivi intensamente vida de igreja e sou apaixonada pela arte sacra e ela é marcante na minha obra. Alguns dizem até que eu sou santeira pela quantidade de obras sacras que despontam no meu trabalho, mas dentro do sacro também gosto de trabalhar as questões da religião de matriz africana em respeito ao meu irmão, que era pai de santo e eu gostava demais das festas e de questões ligadas à religião dele. Então, o sacro das religiões de matriz africana também me emociona muito e me passa uma mensagem muito bonita. Então, é muito comum também a presença dos orixás e entidades desse segmento religioso na minha arte.